Hoje é o dia internacional do sushi. A data foi estabelecida no Japão por conta da chegada do inverno no hemisfério norte, em que o pescado fica mais gordo e a nova safra de arroz disponível no mercado. No Brasil não podemos contar com a mesma justificativa para comemorar a data, mas temos uma variedade de motivos para celebrar o dia saboreando um sushi. E em Lontras, com a qualidade, cuidado e com um tempero único, no Delami, um restaurante de comida japonesa que surgiu da mente de amantes da culinária oriental. Surgiu da nossa conversa, da nossa vontade mesmo. Éramos três amantes de sushi, então a vontade realmente de comer um sushi de qualidade, uma coisa que a gente realmente gosta, para oferecer para algumas pessoas também. Hoje, essas algumas pessoas são os nossos clientes. O sushi chegou no Brasil no início do século XX, trazido pelos primeiros imigrantes japoneses, mas foi sendo moldado ao longo dos anos para encantar o paladar dos brasileiros. Então assim, o brasileiro tem um paladar um pouco mais sensível a esses sabores, ao azedo do vinagre, que lá eles usam muito também. Então assim, o nosso sushi aqui, ele é mais adocicado, mais forte de molhos, de geleias que foram acrescentadas, frutas, que isso não é tão comum lá. O sushi japonês tem muito ovo, e a gente, já que o brasileiro, já não aceitou muito bem esse sabor misturado. Uma curiosidade, um dos sushis mais populares, o Uramaki Philadelphia não é uma invenção do Japão. Inclusive lá, eles nem usam o adorado cream cheese. A gente tem muito também da influência americana. O Uramaki Philadelphia é campeão de vendas, e ele é americano, ele já é uma invenção americana. A introdução do cream cheese no Japão não tem. Eles usam a maionese, uma maionese à base de ovo, é mais tradicional lá. Mas aqui no Brasil, o americano tem uma similaridade maior com o paladar do brasileiro. Nos identificamos tanto que só de falar dá água na boca. Vontade que não dá para passar com a promoção que o Delamy preparou para comemorar o dia. Serve também para quem nunca experimentou se aventurar, porque para os paladares ainda não habituados, tem um hot especial com precinho imperdível. A gente vai oferecer duas promoções. São os produtos que mais são pedidos aqui pelos nossos clientes, que é o Uramaki Philadelphia, que vai estar a um real a peça, e o Hot Croc, que ele é um temaki empanado e frito, que também é campeão de vendas aqui no restaurante. Então fica aí a dica, não existe melhor forma de comemorar a data do que se reunir com amantes da comida japonesa ao redor de um prato de sushi. Principalmente quando esses amantes estão fazendo essas delícias, com o capricho dos orientais e o tempero brasileiro. O que a gente traz de diferencial são os nossos molhos, são todos feitos por nós, molho tare, molho shoyu, gelé de maracujá, gelé de pimenta, enfim, entre outros. O nosso arroz é um arroz de extrema qualidade, um grão premium, então já tem um sabor a mais por ser um grão premium. O sabor do nosso sushi, do nosso molho, do arroz mesmo, ele tem um diferencial ali, um segredinho nosso também, que não é o mesmo de todos os demais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.